Estrela da Manhã E o reino das trevas recuou Eu sei que tudo novo já se fez sem mim És o príncipe da paz Meu Deus forte e salvador Conselheiro e Senhor Eu sei de tudo que há em mim, Jesus És a estrela da manhã O teu amor me iluminou E o reino das trevas recuou Eu sei que tudo novo já se fez sem mim És o príncipe da paz Meu Deus forte e redentor Conselheiro e Senhor De tudo que há em mim, Jesus Muitas vozes virão a me dizer Pra desistir e não lutar Talvez me entregar a situação Mas hoje o Senhor me vê E Ele tem todo o poder E nele eu sei que eu vou vencer Eu sei Que Ele tem poder Eu sei Eu sei Que nele eu vou vencer Eu sei Que Ele tem poder Eu sei Que nele eu vou vencer Eu sei És a estrela da manhã O teu amor me iluminou E o reino das trevas recuou Eu sei Tudo novo já se fez sem mim És o príncipe da paz Meu Deus forte e redentor Conselheiro e Senhor De tudo que há em mim, Jesus Não desista Muitas vozes virão a me dizer Pra desistir e não lutar Talvez me entregar a situação Mas hoje o Senhor te vê E Ele tem todo o poder E nele eu sei que eu vou vencer Eu sei Que Ele tem poder Eu sei Que nele eu vou vencer Eu sei Que Ele tem poder Eu sei Eu sei Que nele eu vou vencer Eu sei Eu sei Eu sei Bola de neve Glória a Deus Tamo junto